Galera, trazendo mais essa lenda aqui pra vocês, aqui ó, essa lenda galera, essa lenda aqui é a lenda da casa da bruxa, um amigo meu passou ela pra mim, mas ele, infelizmente, ele não pôde estar vindo comigo, mas essa lenda aqui galera, essa lenda aqui é um presente pra vocês aí, pra sexta-feira 13, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem aí dessa, mais essa investigação aí, um local abandonado com uma história, e é isso aí galera, tamo junto, espero que vocês curtam, se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comentem, compartilhem com os amigos, galera, espero que vocês curtam de verdade, hein galera, eu tô usando máscara aqui, porque, às vezes a gente entra em ambiente assim, a gente não sabe o que pode encontrar, né, às vezes tem pombo, tem morcego, a gente também tá, tá exposto a esse tipo de coisa também, né galera, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é isso aí galera, eu já dei uma averiguada no local aqui, aí eu parei pra fazer essa introdução pra vocês, espero que vocês curtam o vídeo aí, hein galera, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Fala galera do canal Luana Falcon Red, beleza? Galera, tô gravando aqui numa lenda, só lendo aqui, galera, foi passada pra mim, vou tomar cuidado galera, tem um bicho, tem alguém aí? é só uma gravação pro YouTube, licença, galera, vou averiguar primeiro se tem alguém no local, tem uma manga ali, ó, licença, licença, a galera, pelo jeito, alguém utiliza aqui, só terminar de averiguar o local aqui, galera, eu já conto a lenda pra vocês, galera, que local sinistro, que local sinistro, galera, tá me arrepiando, tem outra casinha ali, eu já chego nela, se eu consigo pegar essa aqui por inteiro pra vocês, e é isso galera, sensacional essa casa, bom galera, essa lenda foi passada pra mim, como a casa de uma bruxa, galera, se eu posso dizer bruxa, eram essas pessoas que faziam trabalho de magia negra, mexia com coisa de, como que eu posso dizer de satanismo, essas coisas assim, galera, essa lenda foi passada pra mim, por um amigo meu, que conhece aqui a localidade, e eu vim tá gravando aí pra vocês, mas como vocês podem ver, ó, tem um colchão ali, provavelmente alguém tá fazendo uso aqui desse local, ó, tem um portinho ali, a janelinha, provavelmente alguém tá fazendo uso desse local, então a gente tem que sempre tá averiguando devagarzinho, ver se eu consigo, galera, olha que bacana galera, ele parece que é um tipo de um poço, um mato que tá muito alto, galera, aí galera, a casa é essa, a casinha é essa aí galera, então galera, ele disse que essa casa aqui era, era a casa de uma bruxa, que ela mexia com essas coisas de satanismo, com essas coisas de trabalho contra as pessoas, fazendo coisas ruins com as pessoas, e ela veio a falecer e a casa foi abandonada, ficou desse jeito aí galera, como vocês podem ver, ali ó, um monte de banheiro galera, tem que ter cuidado aqui, porque o mato tá alto demais, se o som sair um pouquinho longe aí galera, é porque eu tô de capacete aqui, preferi não tirar o capacete, pra não deixar na moto, aí galera, são três banheiros, também pra tá utilizando a máscara, galera, são três banheiros ó, a calanguinha ali tá brava, tem mais uma localidade ali galera, então galera, vou ver se eu consigo tá vindo gravar a noite aqui, só que a noite como vocês sabem, eu não consigo tá vindo sozinha, tem alguém aí? Tem alguém aí? Com licença? Galera, tem algum bicho aqui? Confesso que eu tô com medo, consigo ver o que que é galera, mas ele tá fazendo barulho, isso aí galera, isso aí galera, esse galpão aqui tá fechado, faz parte aqui da localidade, mas esse tá fechado, é isso aí galera, então essa aqui é a lenda, a lenda da bruxa, quer saber que bicho é esse? tava fazendo barulho ali, mas é isso aí galera, o local é esse, como vocês podem ver, a gente entra assim, com um pouco de cautela, porque eu não conheço o local, é a primeira vez que eu vim aqui, e esse meu amigo, ele falou mesmo que pessoas costumam fazer, o uso de entorpecentes aqui, então é meio perigoso, ele falou pra mim entrar com bastante cautela, ele não pôde vir comigo, porque ele tá trabalhando, mas ele falou que geralmente é mais à noite, então à noite no caso, se eu for vir à noite, eu vou precisar aí de um parceiro, pra tá vindo comigo, a casa é essa aqui galera, essa aqui é a lenda aí pra vocês, da sexta-feira 13 aí, que sinistra galera, perdida aqui no meio do nada, espero que vocês tenham curtido essa lenda aí galera, tô arrepiando de ficar aqui dentro, galera tá um calor danado lá fora e aqui dentro tá frio, tá um ambiente frio, é muito estranho o ambiente, muda? muito estranho, muito estranho mesmo, só quem vem, quem sente essa, quem faz esse tipo de conteúdo aí, vai entender o que eu tô dizendo, mas é isso aí galera, a casa é essa, são esses pontos, a casa como vocês podem ver, tá bem acabada, bem destruída, e é isso aí galera, tamo junto, se você chegou no canal e ainda não é inscrito galera, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu vou responder com carinho aí, pedir desculpa a todos os inscritos aí, que eu tô demorando um pouco pra responder galera, mas é porque o meu celular tá dando um pouquinho de problema, ele anda travando muito com a memória cheia, e vou ministrar o galera, e eu não tô conseguindo carregar todos os comentários que eu tô respondendo, se eu tô conseguindo respondo, mas é isso aí galera, espero que vocês estejam curtindo aí os conteúdos, cada vez mais aí, conforme o like de vocês eu vou tá trazendo novidades aí, e é isso aí, tamo junto hein galera, conto demais com o apoio de cada um de vocês, isso aí galera, essa foi mais uma lenda aí, essa aqui é sinistra hein galera, essa casa aqui, promete a noite, ver a disponibilidade do meu amigo, pra ele vir comigo, que tem que vir pelo menos em duas pessoas aí, com lanterna e tal, que é no meio do nada aqui, no meio do mato, tem nada da nossa volta aqui, e é isso aí galera, tamo junto hein, vou deixar nessa, mas essa investigação por aqui, espero que vocês tenham curtido de coração, e a braba tá lá fora, é isso aí galera, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto